E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo uma expressão numérica considerada aí muito, muito fácil. Então assim, ah né, é fácil, beleza, eu já sei qual é o item, ok, marca aí. Então assim, tô colocando aqui uma expressão numérica simples, mas eu desafio você, certo? Passar isso aqui pra um amigo, falando pra ele, e ele vai errar com certeza. Se você chegar no seu colega agora, no seu amigo, certo? E dizer, ei cara, quanto é 2 mais 2 dividido pra 2? Com certeza ele vai dizer que a resposta desse probleminha aqui é 2. Então 90% das pessoas erram essa situaçãozinha aqui que envolve uma expressão numérica, ok? E a gente vai saber nesse vídeo por que isso acontece. Eu peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, coloca aquele comentário lá bacana, certo? E vamos para o vídeo. Como eu disse no começo do vídeo, 90% das pessoas erram isso aqui, certo? E por que erram? Porque na matemática existe as ordens a ser seguidas quando envolve uma expressão numérica com operações, seja de dividir, multiplicar, somar, subtrair e outras operações que tem na matemática. Veja que pra gente resolver essa expressão numérica, certo? A primeira ideia que a gente pensa é que é 2 mais 2 é 4, dividido pra 2 dá 2. Ou seja, a gente pensa assim, ó, 2 mais 2, 2 mais 2, dividido pra 2, né? 2 mais 2 é 4, dividido pra 2, ah, não é, então é muito fácil, é 2. Só que isso aqui está errado. Certo? Por quê? Porque a forma correta seria eu pegar esse 2 mais, agora eu vou fazer essa divisãozinha aqui, ó, certo? Porque na matemática a divisão tem prioridade em cima da adição. Assim, 2 dividido pra 2 dá 1. Ah, 2 mais 1 é 3. Então, mas, o item correto desse probleminha aqui seria o item C, 3. É um vídeo simples, certo? Mas eu acredito que esse vídeo seja um vídeo de grande relevância, por conta que é uma operação simples, mas que muitos erram, ok? Então, pessoal, meu muito obrigado, é isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho